Oi, eu sou o Velhote. Oi, eu sou o Novote. E estamos aqui no canal Família Velhote. E hoje, pessoal, iremos gravar só o Novote e eu, porque tinha graça o tempo que sair. E o que é que nós iremos fazer, Novote? Comida japonesa. Na verdade, mini comida japonesa. Miniatura. Olha aqui o tamanho. Olha, pra vocês olharem bem aí. Aqui, ó. Parece mini donuts, não sei o que é. Um bolo também, né? Um bolinho. Vamos testar, galera. Essas comidas são de verdade, porque dá pra experimentar. Então, se você gosta de vídeo diferente, deixa logo o seu like e também se inscreve aí no canal, porque todos os dias, estamos gravando, todos os dias, né? Estamos gravando shorts, tem vídeos com conteúdo. Então, se inscreve aí, faça parte da Família Velhote e deixa o like. Será que a gente vai conseguir, Novote, preparar isso aí corretamente? Eu acho que sim. Tinha graça que é boa de cozinhar as coisas, mas se ficar uma bagunça aqui, galera, não der certo, desculpa a gente, pelo menos a gente tentou, né, Novote? É, a gente vai dar o nosso melhor pra ainda fazer, né? Certo? Eu vou ficar desse jeito, né? Será que vai ficar... Será? Essa aparência aqui, ó. Eu não sei não, hein? Tem tudo pra dar errado, mas vamos lá. O Volte vai começar abrindo aqui o pacote e vamos ver o que tem dentro e espero que a gente entenda. As instruções aí que a gente vai entender tudo, né? É, mas a gente fez um desse já uma vez, eu lembro. Ah, é, parece que tem imagem tudo bem explicada. É, então bora lá. Vamos abrir, ver o que tem dentro. Pelo menos é bonito. Só espero que fique bonito também quando a gente prepare. E, pessoal, a gente quer a nota de vocês, de 0 a 10, pra, no final, ver como é que ficou. Olha aqui, ó. Ah, é verdade, eu lembro. A gente fez um parecido e tem sim, em português, tudo tranquilo aqui, né? E olha, tem outra embalagem dentro da embalagem. Olha, que bonito. Dá pra você falar assim, bota no micro-ondas, aí abre e tá pronto. Ah, essa é muito fácil, né? Não, até graça. Tem que preparar, abre assim, tipo... Ah, é porque esse aqui é, tipo, onde a gente vai pôr eles quando estiverem prontos, entendeu? Ah, entendi. A gente aproveita até a embalagem, né? É, eu vou tirar aqui com cuidado. Será que a gente precisava de uma tesoura? Não, a tesoura é só pra cortar aqui dentro. Ah, sim, verdade. Aqui pode abrir, sem problema. Então vamos lá, vendo aqui. Tem tudo certinho na caixinha. Eita! Olha, vem os sachês, né? Isso aqui é sachê de massa. Esse aqui, será que é a cobertura? Eu acho que sim, de chocolate. Ah, tem mais aqui, ó. Tem um monte de coisa aqui. Olha o confeito aqui, ó, tá vendo? Tem até o confeito, tudinho. Isso aqui é o quê? Deve ser... Peraí. Eu não sei. Ah, é tipo um mini seco de confeitar, né? Aí bota e depois vai. Ah, legal. E a forma, ó. As forminhas, ó. Legal, hein? Então bora começar, galera, que tem muito trabalho. Mãos lavadas e agora vamos para o primeiro passo da nossa mini comida japonesa. Aqui já separamos as formas, né, galera? Tá tudinho cortado. E a primeira coisa que temos que fazer é pegar três medidas desse copinho de água. Vamos lá. Aqui, ó. Uma. E colocar nessa forma maior. Duas. Três. Ok. Agora vamos pegar essa massa aqui de creme e jogar aqui dentro, ó. Joga aí. Certo. Agora é só pegar uma colher e misturar aqui, galera, ó. Misturando até preparar. Olha essa massa como tá ficando. Isso aqui é uma massa... Parece uma massa mesmo, hein? É uma massa de donut. Tem que absorver, ó. E misturar bastante aqui. Vamos lá. A massa lisa, né? A massa tem que ficar bem lisa e absorver tudo isso aqui, né? Bora misturar aqui até ficar pronta. Ó, nossa massa já está pronta aqui, como vocês podem ver. Olha como ficou. Tá parecendo massa de coxinha. Tá mesmo. Mas ela é pra parecer massa de pão, né? É. Aí tem que dividir na metade. Ó. Dividindo e pega. Aí faz tipo uma bolinha, galera. E reserva aqui. Tem todos os lugares pra fazer. E colocar aqui. Na verdade, fazer assim? Tipo um brigadeiro. Deixa bem aqui no... Prontinho, reservado. Agora vamos pra massa de chocolate. Vamos agora para a massa de chocolate. Será que vai ficar tão bem feita quanto a do velhote? Velhote, qual foi a nota pra tua massa? Acho que foi 10, ó. A massa tá boa, galera. Agora o Vod vai fazer a mesma coisa. Vai colocar 3 quantidades de água. Aqui, ó. E depois misturar aí a massa de chocolate que está no potinho. Pronto, já coloquei. É um pacote, na verdade. E agora, ó. Vamos lá. Vou pegar tudo aqui, ó. Vou desistir. Galera, o cheiro tá muito bom, hein? Cheiro. Vai ser bastante aqui, hein? É. Só que eu tive noção da quantidade de pó que vem. Aí mistura bem. Será que vai dar certo, galera? Mistura. Aí vai ficando cor de chocolate mesmo. Eu vou estar misturando aí, preparando a nossa comida enquanto estamos aqui sozinhos em casa, galera, preparando... Nosso jantar. Miniatura. Nosso jantar hoje vai ser isso aqui, será? Cheiro de Nescau. Cheiro de Nescau? Muito cheiro de Nescau. Uhum. Nuvat, agora vai misturar aí bastante até a massa ficar pão. Agora vamos colocar a nossa massa nas formas de donut, galera, ó. Tem que apertar bastante. Eu não sei nem como é que faz isso. Tem que apertar aqui. Eu acho que é assim, né? Será que vai dar certo? Eu acho que sim. Lá diz assim, aperte bastante. E cadê o furo no meio? Tem que apertar até furar, né? É, ó. Tá ficando na forma. Ó, dá pra ver aí? Dá. Aperta. Aperta bastante, ó. Assim. Será que se eu tirar... Vamos ver. Tá meio assim. Aí eu aperto do outro lado. E não precisa ir no micro-ondas, né? É. A massa já tá pronta. É só misturar com água mesmo. Vamos lá. Apertando aqui até esse donut. Ficar pronto. Apertei bastante, galera. Agora vamos desenformar o nosso donut. Espero que ele saia perfeito. Ó, a gente cortou a embalagem. Pra colocar aqui. Agora como que eu vou tirar daqui? Só puxar, né? Tipo, puxar aqui. Opa, opa. Sai donut. E... Olha! Beleza! Deu certo. Agora vamos pegar a outra massa e colocar aqui dentro. Fazer o mesmo processo, galera. Apertar aqui até... Vamos fazer um de cada. Da massa de creme e depois da massa de chocolate. Então, eu vou terminar aqui da massa de creme pro Novot fazer a de chocolate. E antes de... Do Novot, né? Começar. Eu gostaria de pedir pra você clicar no gostei aí. Vou contar até três pra você deixar o like. Vamos lá? Um, dois, três. Obrigado pelo seu like. Se inscreve aí no canal. Todos os dias tá tendo vídeo. E eu vou preparar aqui rapidinho. Já vou na forma. Prontinho. Olha aqui. E agora vamos colocar do lado desse outro donut. Deixa eu tirar. Esse aqui tá mais difícil de sair. Ah, não. Olha! Tá parecendo um bolo, né? Esse aqui. É, galera. Olha aí. Perfeito. E agora o Novot que vai preparar o dele. Bora ver como é que vai ficar. Acabei de desinformar e eu queria saber qual que ficou melhor. Você tem que dar a nota. Se foi os do velhote ou os meus. Né? Qual será, galera? Mas calma que ainda falta a cobertura. De velhote, eu tô achando aqui, ó. Que tem umas falhas. Ah, mas isso não importa. Não vou dizer porque... Ah, eu posso esconder. É, a cobertura vai cobrir. Não tem problema agora. Bora lá aqui, ó. As massas estão prontíssimas, galera. Tá bonito. Agora vamos começar a preparar as coberturas, galera. E aqui, olha aqui. Tem um saquinho de cobertura de morango. E dessa vez a gente vai utilizar só uma medida de água. No caso, ó. Vou pegar aqui e jogo nesse bem daqui, ó. Aí vai ser um pra cada cobertura. Joga aqui e... Vou ter que fazer, galera, certinho. Tantararã. Aqui. Nossa, será que eu vou fazer sem derramar? E engraçado que o pó é assim, branco, mas depois fica... Com a roda, né, ó. Olha isso. Olha a nossa cobertura. Como que tá ficando. Tá com cara de... Agora sim, galera, ó. Olha isso. A cobertura do donut, ela não é tão líquida, né? É. Olha isso, galera. Deu certo. Nossa cobertura aí, ó. Com cara de cobertura de morango. Vamos lá fazer agora a cobertura de baunilha, que é a mesma coisa da de morango, né? Vou botar agora a ordem diferente. Tá. Tá, primeiro o pó. E, galera... E aqui nessa parte grande, a gente vai ter que colocar o de chocolate, que vai ser o que vai ficar no pacote, no saco de confeitar, né? É, no saco de confeitar. Pronto. Agora... Peguei aqui uma medida de água. De água. E jogar aqui. Agora é só misturar. Peraí, deixa eu filmar aqui. Pode misturar. Olha aí, galera. Tá parecendo sorvete de morango napolitano e vai ser de morango, de creme ou de chocolate, né? É, isso mesmo. Ó. Tá bonita, galera. Olha a nossa cobertura. Super da hora. Parecendo um chantilly, né? Ó, o Novote misturou. Agora vamos fazer de chocolate e já voltamos pra mostrar pra vocês. Olha aí, pessoal, como ficou o nosso mini saco de confeitar. A gente fez a mesma coisa que esse daqui, né? Colocou o pacotinho, colocou uma medida de água, só que foi dentro do saco de confeitar. E aqui tem algumas coisas pra decorar. Tem os confeitos e esses mini pedaços de biscoito, né? Isso? Isso. Agora a gente vai abrir aqui só pra colocar num recipiente, num potinho que fica melhor, pra gente começar a decorar os nossos mini donuts. Agora eu vou decorar o meu donut. Eita, pessoal, será que vai ficar legal? Será que eu vou saber decorar? Olha isso. Olha que beleza. Tá ficando legal, hein? Eu não vou colocar muito porque senão vai faltar prática, né? Mas acho que tem muito aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer esses donuts, hein? Olha, galera. Tá muito legal, hein? E ainda posso pegar um pouco da cobertura de morango. Vou colocar um pouquinho assim. Não sei aonde. Deixa eu ver. Posso pingar aqui. Será que eu boto? Tipo, que é difícil. Não tá num pacote, né? Deixa eu ver. Fica aí, cobertura. Ó, foi. Bota um pouquinho aqui também. É difícil, galera, misturar aqui essas coberturas. Mas a gente tá inventando. Espero que a minha nota seja boa, tá? Agora, eu vou pegar assim com essa... Aqui, ó, pra não misturar que a gente tem só... Ó, vou pegar... Não, vou pegar granulado aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui em cima desses aqui, ó. Jogando um pouquinho. Joga aqui. Joga aqui. Depois eu tiro os que tão caindo, tá? Agora eu vou colocar o de biscoito. Aqui. Aqui. Esse de biscoito tá bem crocante, hein? Aham. Depois a gente vai experimentar, galera. Acho que os meus estão prontos, ó. Aí. Agora, vamos ver o do Novot. Como que ele vai decorar? Agora o Novot vai colocar as coberturas deles. Vamos lá? Eu vou fazer diferente. Como é que vai fazer? Vou mudar a ordem. Vou botar primeiro aqui essa cobertura e vou botar essa aqui pra ser diferente. Primeiro? Baunilha. Baunilha, né? Ó, que eu pensei nisso? Olha! Novot que é expert em donuts, então, tá tudo certo. Calma aqui. que eu posso estragar no final, não sei. Vou botar só um pouquinho aqui, ó. Aí. E eu vou botar aqui no outro a de morango. De morango, então. Fazer assim, ó. É, porque essa é branca, né? Branca, não tem problema. E tu pode usar tudo que eu não vai mais usar. Ó, galera, porque eu não fiz isso. Não vou adiar muito esperto, ó. Fazer assim. Eita. Mas tá bem recheada, hein? Pronto. E agora eu vou botar nesse rosa esse granulado. Não, já sei. Vou botar aqui um pouco de chocolate. Bora ver. Olha que satisfatório. Olha! Tá só nesse, pra também não ficar muito parecido. E nesse tu não vai colocar? Vou botar assim, ó. Bastante granulado. Opa! E agora o biscoito. Nesse aqui. Esse aqui ficou mais bonito agora. Ficou. Depois a gente limpa, ó. Pronto. Pessoal, donuts prontos. E vocês vão dar nota aí para os nossos donuts. Quanto que vale, ó. Os meus e do Novot de 0 a 10. Vamos ver que agora a gente vai experimentar. Novot vai começar experimentando. E aí, Novot? Escolhe um aí pra experimentar. Vamos ver. Não poderia ser um diferente. Qual? Esse aqui. Vamos lá. Uma vez. É. Porque é pequeno. Vai dizer se tem gosto de donut mesmo, se é bom. E a tua nota que tu dá. Boa? É muito bom. Que nota que tu dá? Mas a massa não lembra a donut. Não? Tem gosto de que é assim. Tipo, quando a gente faz um bolo. Ah, sim. Aí só lá. Mais pra bolo só lá? É, mas tá muito gostoso. O gosto é muito bom. Ah, então. Muito bom. Então eu vou dar nota nove. Nove? Nove. Agora eu vou experimentar esse daqui, ó. Não, esse aqui, ó. Tem morango. Vamos ver. Hum. Bom, né? O sabor é muito bom. É. A massa foi diferente. Não lembra a donuts. antes. Mas, eu vou dar nota nove. Achei que ficou bom. O de morango com chocolate misturou. E eu quero saber a nota de vocês pra decoração. Ok? Então foi isso do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça do like, se inscreva no canal, ative o sininho e tchau! Tchau! Tchau!